Em 1871, a imperatriz Tereza Cristina doou todas as suas joias pessoais para a causa abolicionista, deixando a elite furiosa com tal ousadia. No mesmo ano, a lei do vetre livre entrou em vigor, assinada por sua filha, a princesa imperial Dona Isabel. O bairro mais caro do Rio de Janeiro, o Leblon, era um quilombo que cultivava camélias, flor símbolo da abolição, sendo sustentado pela princesa Isabel. José do Patrocínio organizou uma guarda especialmente para a proteção da princesa Isabel, chamada a Guarda Negra. Devido à abolição e até mesmo antes da lei do vetre livre, a princesa recebia diariamente ameaças contra sua vida e de seus filhos. As ameaças eram financiadas pelos grandes cafeicultores escravocratas. A família imperial não tinha escravos. Todos os negros eram alforreados e assalariados em todos os imóveis da família. Dom Pedro II tentou ao parlamento a abolição da escravatura, desde 1848, uma luta contra os poderosos fazendeiros por 40 anos. O parlamento sempre negava o projeto de lei, pois muitos tinham influências diretas ou indiretas com os grandes cafeicultores escravocratas. Se tratando de uma monarquia constitucional parlamentarista, o imperador não tinha o poder para decretar lei sem aprovação da maioria do parlamento. Princesa Isabel recebia, com bastante frequência, amigos negros, em seu palácio, em laranjeiras, para saraus e pequenas festas. O verdadeiro escândalo para a época. Na casa de veraneio, em Petrópolis, Princesa Isabel ajudava a esconder escravos fugidos e arrecadava numerários para alforreá-los. Os pequenos filhos da Princesa Isabel possuíam um jornalzinho que circulava em Petrópolis, o jornal totalmente abolicionista. Pedro II criou uma cota para negros alforreados ingressarem no colégio Pedro II e nas faculdades. Essa cota não foi aprovada pelo parlamento. Porém, Pedro II tirou de seus próprios proventos a garantia da cota. No período de 1872 e 1889, centenas de ex-cativos se tornaram médicos, advogados, engenheiros, graças à chamada Bolsa do Imperador. Estudos do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro e FGV entre 1992 e 2010 concluíram que se o reinado de Pedro II ou a continuação de seus planos para sua filha Princesa Isabel tivessem mais 15 anos de duração, 67% das favelas e, por consequência, 43% da violência e tráfico de drogas não existiriam na cidade do Rio de Janeiro e, provavelmente, em outras grandes metrópoles, como São Paulo, que emergiam na época. Obrigado. 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 Obrigado.